Fala, galera! Vai começar um Vigalove especial aqui com esse casal Revelação 2019! Uuuu! A animação da Vita das Alturas! Tem uma pergunta aqui bastante interessante, uma curiosidade que o Brasil tem. Malu, você já fez Fiu Terra em ônibus? Ai, Denton! Não! A pergunta é pra ela! Não, não precisa falar não! Vamos falar a verdade, né? De vez em quando... NÃO! Tem gente que gosta do Fiu Terra, mas não é o Fiu Terra em si. O que interesse de Sena? O Fiu Terra pra mim é mais enfiar o dedo no parreco do cara. Mas sem se enfiar, só uma alisadazinha assim. NÃO! Quando vai ser o casório? Em breve. Em breve. Tá na irmão de Deus. É? Esqueça, o filme é grande. Agora cada um tá ganhando seu dinheirinho. Papai, eu sou o que deixar tu morre. A chance é zero, que cai na boca de um anjo, meu Deus. O que é que vem primeiro? O casório ou a sua revelação? Revelação de quem? Você sabe. Meu Deus... E isso vai ser revelado, é uma novela. É uma novela que a gente tá comendo comendo. Passa um negócio desse comendo. Desgraça. Mamãe, passa aqui, mamãe. Passa aqui. Meio de um Vigaló. Vamos ver o que tem gente aqui. A Barbie, a Barbie. Eu vou jogar o sinal. Quem é mais ciumento dos dois? Acho que é eu, né? Você acha? Sou eu, né? É, porque eu posso nem respirar. Aí eu morro de madrugada pra olhar o telefone. Não, você não faz nada. Eu vou reclamar de roupa. E com essa carinha de beijo. E é doente de ciúme. É, não. Essa aí não faço, não. É, não. Meu amigo. Tô chiquitado. Tô chiquitado. Vigalés estão aqui enquanto isso, rolando o quadro. É, eu fico Vigalés. Pretendem ter filhos? Sim. E que ia me puxar a mãe, né? Porque se puxar o pai, passou o tremulo na escola. Vai ser logo queimado. Quem foi que deu em cima de quem, assim? Quem tomou atitude inicial? Eu. É, né? Você sabia que era ele. É, bicho é um homem. É, bicho é um homem. Na hora que vamos ver, na hora do ralo e rola, qual a posição preferida. Passou todo mundo de assado, né? É o que é? O que é que deixa você mais irritado que o Malu faça? Dá um grito lá, gritando, lá fala gritando. Mas brigando, é brigando, brigando, gritando. É, eu fico revoltada. Revoltada. Desmoralizada. Não, mas eu sou muito carinhoso com ela, muito. Ah, eu não sei preta a palavra velha. Não, mas agora eu tô falando, sou muito carinhoso com ela. Levo café da manhã na cama, já levei muito, hoje não vai. Durou uma semana a fase. Não, foi mais, foi duas. Quantas vezes por semana tem o vamos ver, o ralo e rola? Aí? É todo dia. Todo dia, isso aí a gente assou. Não, não, isso é verdade. Isso eu juro por tudo. E é mais de uma vez. Todos os dias. Todo dia, irmão. Todos os dias. Não, não. Eu entendo você. Aí dá também é foda, né? Que pra frente? O que foi acontecer que vocês apagaram as fotos? Você fazia as quesilhas. Descobri um lance dali com o Max sozinho, apaguei todas as fotos. Não. Não, não é coisa. O que fazer pra superar o término de um relacionamento? Eu acho que é coisa que a pessoa, né? Deu pau pra tu. Ficou pra trás, ficou pra trás. Acabou, acabou com todas as raízes, olhava pra ele. Não, eu acho que é doloroso, né? É isso. Um homenagem, um surubão. Quero não, obrigado, amigo. Aceitaria, não? Não, não, obrigado, obrigado. Não rola. Não, não, isso aí nem, obrigado. Você permitiria isso no seu relacionamento? Não, não, não. O meu também não, porque você tá aguentando. Como é isso mesmo? Não, eu quero dar, obrigado. Os homens dão em cima de você? Com esse negocinho de queima, não queima, o povo fica se aproveitando. O povo pensa que queima. Os próprios amigos dão em cima dele. Eita. É melhor. Vamos mostrar os amigos que dão em cima dele. Ah, os amigos. Eu também. Eu também. A platéia, a platéia, vai. Dá uma pergunta na platéia. Boa noite, gente. Eu quero saber do Runinho se a maluja fez carochinha nele. Não. Chupar, não. Ele não quiser. Eu quero saber, mas tem uma dúvida aqui. Se por acaso um dos dois fizer alguma merdinha, né? Porque, de vez em quando tem um deslize sem querer, por acaso tem perdão ou já é automaticamente tchau? Eu acho que eu não perdoaria ela. Eu não acho que ela me perdoaria. Sim, sim. Vai. Você também, porque ela tá garantindo. A frase, ele não perdoaria de jeito nenhum. Eu não perdoaria não, mas eu acho que ela perdoaria. Não. 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 Merda não. Cada caso é um caso. Não posso responder agora pra não me comprometer. Claro que ninguém sabe do futuro. E a pergunta que eu não quero calar, e essa o Brasil agora literalmente vai parar. Runinho, você queima ou não queima? Ela quer saber também. Ela quer saber também. Quem mudava? Quem mudava? Quem mudava? Quem mudava? Queima, galera. Esse foi um Vigalove especial com esse casal maravilhoso. Foi sensacional. Foi sensacional esse casal querido aí por todo mundo. Impressionante. Olha só. Ele realmente não queima. Ele 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 não queima.